Sejam muito bem-vindos ao resumo da rodada da série B2 do Campeonato Carioca. No último domingo, a TV Alerj transmitiu a partida entre o pá do ano e o bom sucesso da décima rodada do campeonato. O bom sucesso precisava garantir a vitória para manter viva a busca por uma vaga na semifinal. Confira agora todos os detalhes do jogo. Os primeiros minutos de jogo no estádio Moça Bonita foram melhores para o pá do ano, que logo no início do primeiro tempo teve duas chances de abrir o placar. A primeira com o chute do atacante Jobinho, que acertou a rede pelo lado de fora. E minutos depois com o lateral PV, que acabou acertando a trave. Ainda na primeira etapa, o zagueiro do bom sucesso, Léo Silva, colocou a mão na bola dentro da grande área. Renan Rocha foi para a cobrança e marcou 1 a 0 pá do ano. A equipe se comportou bem, trabalhou bem o primeiro tempo, conseguimos circular bem a bola, estamos agressivos na marcação, como o capitão Mauro pediu lá. Agora vamos escutar ele mais um pouco para poder melhorar mais um pouco e poder matar a partida. No segundo tempo da partida, o bom sucesso conseguiu ter mais domínio da bola, mas com forte marcação do trovão azul, não consegue criar grandes oportunidades. Pelo contrário, o destaque da segunda etapa foi para o goleiro Guilherme, que salvou o time da zona norte do Rio de sair do Moça Bonita com um placar ainda mais elástico. Colocou o Bilhão, dominou a perna canta, bateu, espalma Guilherme! Graças a Deus, segunda vez que eu enfrento o pá do ano, mais uma boa atuação contra eles, graças a Deus, queria dedicar essa partida à minha família, à minha esposa, ao pessoal que está acompanhando. E agora é bola para frente, a gente não pode parar, tem muita coisa para rolar ainda. O jogo terminou em Bangu, pá do ano 1, bom sucesso 0. O trovão azul segue invicto na competição. Vamos conferir agora como ficou a tabela após a décima rodada da série B2 do campeonato. Com o término da décima rodada da série B2 do campeonato carioca, o pá do ano segue na liderança com 22 pontos, 6 vitórias e 14 gols de saldo. Na segunda colocação aparece o Barra da Tijuca, com 21 pontos, seguido pelo Tigres do Brasil, com 19, e pelo CAC Araruama, com 18 pontos, fechando o G4. Em quinto lugar está o Ceres, com 17 pontos. Em sexto aparece o Búzios, com os mesmos 17 pontos. Em sétimo, o Campos, com 14, e em oitavo lugar está o Bom Sucesso, com 12 pontos, três vitórias e dois gols de saldo. Na nona colocação aparece o Magiense, com 11 pontos. E em décimo, o Barra Mansa, com apenas 7 pontos. Na zona de rebaixamento estão Casimiro de Abreu, com 3 pontos, e Queimados, com só um ponto acumulado no campeonato. Esse foi o resumo da rodada da série B2 do campeonato carioca. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti